Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo ó, tudo jóia. Então, eu vou fazer agora um creme de milho aqui pra vocês verem como que eu faço um creme de milho. Eu vou colocar aqui ó, eu tenho 300 ml de leite, uma lata de milho, um caldo que nó, uma pitadinha de sal e amido de milho. Então, eu vou colocar 300 ml de leite, uma lata de milho, sem o caldo, só o milho, a metade de um caldo que nó e uma pitadinha de sal e uma colher de amido de milho, uma colherzinha de chá. Não é colher de chupa, não, de sopa, não. Aí aqui eu vou bater. Olha isso. Oi, Enzo. Oi, Enzo. Ok, aqui eu coloquei uma colherzinha de margarina. Quem gosta de cebola, coloca cebola. Frita cebola e joga o cox aqui no meio, aqui. Aí pode pôr assim, ó, não precisa derreter também. Aí aqui, agora coloca uma lata de milho. Deixa ferver. Hora que ferver estiver fervendo, eu volto com vocês, ok? Oi, gente, ó, cinco minutos, eu deixei cozinhando. Olha aqui, com cinco minutinhos tá pronto. Ele é bem rápido de fazer. Com esse molho de creme aqui, de milho, a gente pode fazer uma carne moída, pode fazer um macarrão pra comer com carne moída e macarrão também. Então, fica aqui a dica pra vocês acompanharem, tá? Ficam todos com Deus e bye!